Durante fiscalização de rotina da BR-364, bem na entrada da cidade, que os policiais rodoviários federais suspeitaram dessa caminhonete. Nela estava 17 quilos de cocaína pura e 45 quilos de pasta base, viu? Todo esse suficiente está avaliado em quase 10 milhões de reais e eles estavam escondidos em um fundo falso embaixo do banco traseiro desse veículo. Um homem estava dirigindo esse carro. Ele tem 41 anos e já tem passagens por tráfico de drogas. Ele contou para os policiais que já pegou o carro com todo esse entorpecente na cidade de Portelândia e que levaria para Itumbiara e que receberia 4 mil reais por esse transporte. Mas contou que não sabia que tinha drogas nesse carro. Esse carro que tem placas de Alto Araguaia, esse homem inclusive, ele contou uma versão que não convenceu os policiais. Ele disse que trabalha em uma carboaria e que estava indo para a casa dele na cidade de Rio Verde. E por isso, na carroceria do carro, tinha uma motosserra e tinha também vários galões com óleo diesel. Claro que isso não convenceu os policiais. Essa apreensão está acontecendo nesse momento. O homem vai ser autuado por tráfico de drogas e a nossa equipe segue aqui acompanhando tudo.